Boa noite, é um prazer estar aqui e de ter colegas tão ilustres que vão compor o ambiente local. Eu tenho circulado muito pelo Brasil nos últimos anos, em geral pela periferia das cidades brasileiras e pelo interior, lugares que normalmente a gente não tem acesso. E esse trabalho me deu uma visão geral da medicina brasileira e das necessidades da população. Nós estamos num momento muito delicado, porque nós temos de um lado o SUS, o SUS hoje atende 75% da população brasileira, e temos do outro lado a saúde suplementar, que atende 25 milhões, mais ou menos, esse é o... Os recursos são finitos nos dois lados. E eu acho que se nós continuarmos assim, nós vamos quebrar a saúde suplementar. O SUS não quebra, porque quando acaba o dinheiro, para de atender. Mas a saúde suplementar vai quebrar. Ou esse modelo é modificado, ou ele não vai ser sustentável de forma nenhuma. Por quê? Porque o que está acontecendo com a população, com a faixa da população que mais cresce, é aquela que está acima dos 60 anos. O Brasil envelheceu em 50 anos, o que os países da Europa levaram 100 anos para envelhecer. Nós envelhecemos muito depressa, o que é bom, lógico. Significa que as pessoas não morrem mais com 40 anos, como era no passado. Porém, isso cria um desafio muito grande, porque nós envelhecemos mal. O cálculo é que os brasileiros, mulheres e homens, chegam aos 60 anos, quando chegam aos 60 anos, 90% sofrem de uma doença crônica. Eles chegam a uma condição muito precária das de saúde. Outros sofrem de duas ou três doenças crônicas. Quantos aqui têm diabéticos na família? Gente com diabetes, levante a mão, por favor. E quantos têm gente com pressão alta na família? Parece que eu perguntei quem quer aceitar Jesus, né? 100% das pessoas têm alguém com uma dessas doenças. Imagina, como é que você vai lidar com tudo isso? É impossível. Você ficar, nós mantemos esse sistema, onde eu tenho um plano de saúde e não existo para ele. Eu tenho o direito ao SUS, eu também não existo para o SUS. Eu vou existir para eles quando? Quando eu ficar doente e for parar no hospital. E aí vai ter que ter alguém que vai pagar essa conta. Esse modelo é insustentável, não há como manter dessa maneira. Nós temos que investir onde? Na atenção básica. Nós temos que encontrar caminhos que impeçam as pessoas de ficarem doentes. E para isso vamos ter que usar a criatividade. Vamos ter que usar, pensar em soluções. Não há uma solução só para esse problema todo. São inúmeras soluções. E essas pequenas soluções é que têm que ser encontradas para que a gente tenha uma forma de atingir. Nós vivemos num país de 210 milhões de habitantes. Estamos vivendo uma experiência única. Nenhum país até hoje, com mais de 100 milhões de habitantes, ousou oferecer saúde gratuita para todos. Nós não sabemos, podemos nos basear nos outros. As pessoas falam, ah, Inglaterra, que coisa fenomenal, o trabalho deles. Uma coisa muito... Lá a assistência pública funciona? Ah, está bom. 50 milhões de habitantes. População de alto nível educacional. Dinheiro à vontade. Até eu organizo. Agora eu quero pegar um país de 210 milhões de habitantes, dizer que vai dar saúde para todo mundo. Nós conseguimos milagres durante esse tempo todo com pouco dinheiro. Nós precisamos de mais recursos. Mas vamos lembrar que dinheiro não vai resolver o problema da saúde. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eles aplicam 17% do produto nacional bruto deles em saúde. Só que o produto nacional deles, o PIB deles é de 19 trilhões de dólares. Eles aplicam em saúde mais de 3 trilhões de dólares. Portanto, mais do que o PIB brasileiro. E o que aconteceu? O que acontece com a saúde americana? Para justificar um investimento desse, eles tinham que viver, tinham que ter uma expectativa de vida de 120 anos. 78 anos. Míseros 78 anos. Nós vivemos 76 anos. Quem nasce em Santa Catarina, vive mais do que o americano médio. 79 anos lá é a maior expectativa de vida do Brasil. Então não vai ser só com dinheiro. Nós vamos precisar de dinheiro, evidente. Sem dinheiro você não faz nada. Mas não é com dinheiro que nós vamos resolver o problema. Nós temos que resolver esse problema às custas da criatividade. De que maneira nós vamos enfrentar esses gargalos todos da saúde pública brasileira. E acho que essa vai ser a discussão de hoje. Vamos ouvir as sugestões das pessoas que eu vou chamar aqui. Quero chamar o João Aydar. O João Aydar é médico e diretor do Instituto Sabe. Ronaldo Laranjeira, que eu conheço há muitos e muitos anos, e vocês também. O Ronaldo é professor titular de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina e presidente da SPDM, que é a Associação Paulista para o Desenvolvimento de Medicina. O Frederico de Sousa Arnault, que é presidente da Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Coordenador da Residência de Medicina de Emergência do Ceará. E gerente do serviço, de um serviço maravilhoso que nós temos no Brasil e que as pessoas não atribuem ao SUS, que é o SAMU. Sofre um acidente, aparece o SAMU lá, você acha que caiu do céu. É o SUS que está chegando até a gente. Ele fortaleza o Frederico. O Rodrigo Santucci. O Rodrigo é médico e diretor do Instituto Hemomédia de Oncologia e Hematologia. E, finalmente, o Gilson Rodrigues. O Gilson é empreendedor social, consultor e líder comunitário. Ai, Gilson. Líder comunitário e presidente da União de Moradores de Paraisópolis. Bom, vamos nos sentar e eu queria ouvir de cada um de vocês uma ideia geral de como vocês veem essa questão da tecnologia aplicada à saúde. Vou começar com você, João. E a gente, quando pensa em tecnologia, em saúde, pensa em tecnologia, pensa em aparelhos especiais, grandes equipamentos, drogas de quinta geração. Como é que você vê essa questão tecnológica aplicada à medicina? Eu acho que nós temos que diferenciar duas coisas da tecnologia e medicina. A primeira é o tratamento hospitalocêntrico, quer dizer, você vai para um serviço, para um hospital de nível terciário ou quaternário, e aí sim você tem um aparato tecnológico que esse paciente acaba tendo. É uma medicina muito cara e a parte mais cara desse tratamento está na caneta do médico, porque é o médico que pede os exames para que essa medicina fique muito cara. Isso é uma realidade. Por outro lado, nós, o Instituto Sabe, resolvemos sair um pouco da mesmice. Nós resolvemos, porque como a nossa missão é você fazer promoção de saúde com impacto social, nós resolvemos partir da seguinte máxima, prevenir é melhor que remediar. Eu não vou deixar, como o doutor Drauzio, na abertura disse, as pessoas ficarem doentes, ou demorarem mais tempo para ficar doentes. Então, o que acontece? Com isso, nós resolvemos, de uma certa forma, investir em startups, startups essas que promovam a saúde. Eu meço o impacto social dessa promoção de saúde e, a partir daí, eu consigo espalhar e democratizar o conhecimento em saúde com ações de prevenção e, principalmente, de orientação para essas pessoas. Rodrigo, você trabalha em uma área de alta complexidade, que é a oncologia. E a oncologia está chegando em uma situação muito complexa, porque as drogas que saem, saem a um preço absurdo, e cada vez você depende mais de equipamentos. O cálculo hoje, eu acabei de ler um trabalho recente que saiu no Lancet, o cálculo de cada droga dessas, que está sendo usada no tratamento de tumores, tem um custo de 100 mil dólares anuais, na média, 100 mil dólares anuais. E, na média, elas provocam um aumento na expectativa de vida de 2,3 meses, a um custo de 100 mil dólares. Como é que você vê a chance de fazer inovações que tornam esses tratamentos mais acessíveis? Primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite. Alô? Obrigado pelo convite, doutor Drauzio. Realmente, na oncologia e na hematologia, as inovações estão crescendo muito, e a sobrevida do paciente está cada vez maior, e a cura maior. Infelizmente, há um preço exorbitante. Hoje, a gente tem drogas que custam 40, 50 mil reais, ou até a CAR-T, que a gente estava conversando, 500 mil dólares por paciente. E isso vai distanciar muito o SUS do privado, um pouco. Que, como a gente falou, 150 milhões de brasileiros dependem do SUS, e a gente tem poucos recursos, e a gente incorpora pouco essas medicações a esses pacientes. Então, a gente vai ter uma diferença muito grande, em termos de cura e qualidade de vida, no SUS, frente aos pacientes do privado. E mesmo o privado, os convênios, não têm como bancar tudo isso. Alguns países sérios, como Canadá, Inglaterra, realmente, eles colocam uma boa prática médica, usar ou não, em determinados pacientes, tal recurso ou não. Então, o recurso que leva aumento de dois meses, eles não incorporam na saúde da população como um todo, porque, senão, eles gastariam muito dinheiro, para beneficiar poucos cidadãos, e outros, muitos, perderiam. Aqui, como no Brasil, a gente falta soro, falta saneamento básico, etc. Então, tem uma política muito bem formada de quando usar isso. Então, eu acredito que, no Brasil, na criatividade que o povo brasileiro tem, a gente tem que se unir ao Conitec, a Coné, a Anvisa, etc., e fazer políticas como a gente fez com a AIDS mesmo, no passado, que a gente, hoje, um paciente com AIDS, ele consegue um bom tratamento, mesmo pelo SUS, e uma sobrevida parecida. Agora, na oncologia, a gente não consegue isso ainda. Ronaldo, hoje, a tecnologia dominou nossas vidas, especialmente depois que o diabo inventou a tela do celular. Porque, antes disso, você dizia, ah, não recebi o e-mail porque eu cheguei tarde em casa, não abriu o computador. Agora, não tem desculpa. O cara te manda o e-mail, manda o WhatsApp para você responder. E aí você fica vendo a meninada aí o dia inteiro no celular. Todo mundo assim o tempo todo. Nós não temos experiência a longo prazo de quais serão as consequências desse tipo de vida que nós estamos levando hoje. Mas, nós estamos vendo um aumento muito importante de transtornos psiquiátricos, como depressão e os problemas todos de ansiedade. Se a gente for tratar todas as pessoas, o cálculo da Organização Mundial da Saúde, que agora, a partir da década de 20, depressão vai ser a primeira causa de absenteísmo. Então, você imagina, como é que nós vamos tratar toda essa gente? Nós não temos psiquiatras no Brasil suficientes. Como é que você vê o impacto que a tecnologia pode ser nesse tipo de atenção básica? Olha, eu gostaria de dar dois exemplos que eu acho fundamentais e que me inspiraram muito no passado recente. Primeiro foi a leitura do Bill Gates, e tem o depoimento sobre a vida do Bill Gates no Netflix, uma série de três ou quatro, que ele fez a seguinte leitura. Na África, se morre uma infinidade de crianças, exatamente, porque não tem saneamento básico. Isso a gente sempre soube, não é, Nelson? Ele pensou isso. Vamos inventar uma nova tecnologia no sistema sanitário da privada, que a privada não precisará de encarnamento, que se precisar de encarnamento, na cidade de São Paulo, mais de 70% de nós não temos saneamento básico. e pensou, vamos inventar a tecnologia da privada. Esse é um projeto de Bill Gates, que eu acho que vale a pena a gente falar, não está se discutindo tecnologia, que ele jogou, literalmente, bilhões de dólares, está jogando bilhões de dólares, já está fazendo de campo numa cidade africana, para ver se essa tecnologia vai ter o impacto. Ou seja, uma privada que não precisa de encarnamento e que é o próprio processo dos dejetos, gere energia e se autossustente. O impacto que se a gente possa imaginar dessa tecnologia, que não é necessariamente a conectividade, mas a transformação de um conceito básico, que é a privada, eu fiquei absolutamente fascinado com esse diagnóstico e alguém que jogou dinheiro, prestígio e tecnologia num problema que seria fundamental. Acho que esse é um exemplo, para mim, muito motivador. O segundo exemplo, que é relacionado à sua pergunta, não estou querendo fugir, é que a gente vai ter que usar o diabo a nosso favor. A conectividade, que o impacto da gente, sinceramente, não sabemos como vai dar, mas tem evidências que, e as próprias startups que auxiliam a medicina, elas têm a ver com mudanças de comportamento. O que mata mais, se a gente for ver, é álcool, cigarro, homicídios, e tudo a ver com comportamentos. Então, não é à toa que vários aplicativos do próprio Food and Drug Administration têm já aprovado uma psicoterapia por inteligência artificial. Se você me perguntasse, há cinco, dez anos atrás, se a parte mais artesanal da psicologia, da psiquiatria, pudesse ser feita por inteligência artificial, e fala, eu, viu? Mas, o FDAR tem uma psicoterapia aprovada, você fala com um avatar que vai ter, te ajudar no passo a passo, que não é, parece que é tão, ou mais eficiente do que um terapeuta. Então, eu, essas duas histórias motivacionais mostram para mim o que que é, o que deve ser o futuro. Eu sei que, para nós que somos mais velhos, o passado não nos ilumina no que vai ser o futuro da medicina. Eu acho que essa é um pouco a mensagem desse evento aqui, que também me motivou para vir aqui e ouvir todos os colegas. Só para terminar, desculpa me alongar um pouquinho, ontem mesmo, um colega, falando, você falou, do National Health System da Inglaterra, que nós copiamos, ontem mesmo, um colega que foi, ligou, estava em Londres, ligou para o General Practitioner, o clínico geral de lá, que estava uma queixa geral, a secretária falou, olha, se quiser ir para o pronto-socorro, vai levar oito horas. Se você quiser ver pessoalmente o clínico geral, vai levar dois dias. Se você quiser falar com o GP por cinco minutos, por FaceTime, você fala em uma hora. Ele recebeu uma orientação imediata por três minutos, que simplesmente o GP falou, vai fazer isso e muda o comportamento sem ter... então, mesmo no Sistema Nacional de Saúde que a gente copia, ele já caminhou nesse aumento do acesso da saúde através da tecnologia. A gente acha que a Inglaterra é tradicional, mas a mudança da tecnologia já está acontecendo bem mais do que eu esperaria. Desculpa, ele tem me alongado. Está ótimo, está bom o tempo. Frederico, você trabalha na área de emergências e hoje nós temos situações na área de emergências que o tratamento, que o tempo é crucial. Pega alguém que teve um... de repente ficou com a boca torta, perdeu o movimento do lado direito. No passado as pessoas dizem não, deita, descansa, que isso vai passar. Agora vocês dizem que tem que chegar no hospital em menos de quatro horas de qualquer maneira. De que modo a tecnologia pode modificar esse conceito básico da emergência? Bom, boa noite. Primeiro, eu quero parabenizar o Instituto pelo evento e agradecer pelo convite. A tecnologia, com certeza, entrou nas nossas vidas de forma tão íntima que vai ser irreversível. Só para ter uma ideia, o que é que a gente fazia alguns anos atrás? A primeira coisa que a gente fazia quando acordava? Hã? O quê? abriu os olhos. Hoje não é mais não, hoje é para jogar o celular. Então, nós temos uma realidade agora, talvez no mundo todo, mas mais lento no Brasil, como sempre, a utilização desses acessórios, dessa tecnologia toda na saúde. E, na emergência, a emergência brasileira, que agora vai começar a se organizar, porque agora que se tornou uma especialidade médica e está se organizando para trazer todas essas novidades para esse ambiente, ela vai ser, nós estamos aí com um dos, que vai provavelmente ser apresentado aí, é um dos aplicativos que nós estamos empregando no SAMU. e, sem dúvida, a utilização desses acessórios vai trazer um avanço e uma melhoria e uma rapidez no atendimento de várias formas, não só no SAMU, mas de outras modalidades. Por exemplo, na parte educativa, eu participo aqui no meu, estou aqui no meu celular, eu participo de um grupo onde tem uns 10 cardiologistas e nós recebemos eletro do todo o estado do Ceará. E aí, eles mandam o eletro, mandam o quadro clínico, diz como é que está lá, 300, 400, 500 quilômetros da capital, onde não teria o especialista. E, passa, assim, as orientações, como é que faz, se precisa trazer para a capital, se não precisa, se precisa fazer aquilo, ou por lá. Então, assim, eu acho que isso é extraordinário, é infinito, o poder da tecnologia. Eu quero esperar, eu sei que o mundo vai estar vivo, é o teletransporte. Porque aqui, eu entro aqui na cabine, saio lá em Fortaleza, sai na cabine aqui, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu vou alcançar, mas eu acho que ela infinita, tem infinitas possibilidades. E, na saúde em si, tem muita coisa para fazer, muita coisa para se organizar, principalmente, na saúde, a saúde é difícil, complexa, em todo o mundo, o sistema inglês também está com dificuldades. Não tinha tempo, não tinha tempo, mas agora tem também. O nosso está com dificuldades, vive aí na UTI há muito tempo. Então, vai ser uma maneira, inclusive, é uma sugestão, até para o próprio Ministério da Saúde, se apoderar mais desses modelos e empregar de forma mais oficial. Porque nós estamos fazendo aqui de forma, vários grupos aqui, 36 estados estavam fazendo acessórios, aplicativos. É interessante o Ministério da Saúde chamar esses grupos, ver o que é que pode aproveitar para a gente avançar, melhorar o atendimento de todos os níveis, tanto do primário até o terciário. Está vendo? Gilson, você fez um aplicativo sobre alimentação. o pessoal fotografa o prato, manda para você, explica como é isso. Boa noite, comunidade. Primeiro, agradecer o convite, saudar todos os amigos do Instituto, o nosso mestre, Márcio, da Fundação Dom Cabral. Eu gostaria muito de conseguir fazer um negócio desse aqui, mas a gente participou de um projeto, de um aplicativo ligado à alimentação e nutrição. E, para a gente, é uma quebra de paradigma, porque nós lá em Paraisópolis, na favela Paraisópolis, ali no coração do Morumbi, a gente está acostumado a coisas que são impossíveis para quem mora na favela. Para vocês terem uma ideia, o principal aplicativo de transporte não chega lá. As bicicletas, os patinetes, a gente só sabe que tem de ouvir falar, porque não se chega a essas tecnologias para Paraisópolis e para as favelas que existem aí no Brasil afora. Então, para a gente, o aplicativo é um quebra de paradigma e mostrar de que é possível, através da tecnologia, melhorar as condições de vida de quem mora na favela, melhorar a alimentação. E, quando chegou lá, no primeiro momento, falou que um aplicativo de alimentação é caro. E a gente foi também aprender a como degustar esse processo, ensinar as pessoas. as pessoas viram que é mais barato, que era mais saudável, que era mais gostoso, que tinha um acompanhamento. Então, acho que é um processo de inclusão que houve. E a gente está mostrando, através disso, de que é possível, onde tem gente séria, trabalhos organizados, realizar coisas nas comunidades do Brasil afora. Acho que é um exemplo, uma referência que pode ser levado. e a gente tem sempre colocado que a favela é uma potência, é um local de oportunidades. Não sei se vocês viram recentemente, saiu até uma pesquisa falando do potencial de consumo das dez principais favelas do Brasil e elas vão consumir, esse ano, sete bilhões de reais. Então, é uma potência que precisa ser explorada, que precisa ser desenvolvida, que precisa criar oportunidades. A gente está lançando agora o G10 das favelas, que é um bloco de líderes e empreendedores sociais de impacto das dez principais favelas. Está aqui o Antônio e o Daniel, que são do G10. Ou seja, a gente está mostrando que é possível e que nós temos que levar para mais lugares, levar tecnologia, levar saúde, levar condições de vida. Eu acho que a experiência foi essa, de mostrar que é possível e que experiências como essas podem ser replicadas pelo Brasil afora e transformar a vida das pessoas. E que dificuldade vocês enfrentaram? Eu acho que a principal dificuldade é ainda... Nós estamos em um processo de uma população nas periferias, com a CDE, que elas ainda não estão tão acostumadas com a questão da tecnologia. Não é à toa que, por exemplo, você pega a história das startups, dos bancos que estão surgindo, que existem 45 milhões de pessoas desbancarizadas que as startups hoje todas querem bancarizar de alguma forma e elas todas estão olhando para o aplicativo. E, às vezes, a gente fala assim, não adianta ter um aplicativo, ter um cartão, tem que ter um cartão e ter um aplicativo. É diferente o serviço. Então, se você tem uma ideia, o volume de dinheiro, por exemplo, dessas 45 milhões de desbancarizados representa 817 bilhões de reais, que é o cara que guarda o dinheiro no colchão, que quer ir na conta lá do banco, pagar e guardar o papel cinco anos. Então, o principal desafio ainda é romper essa barreira de que as pessoas entenderem que é possível. Mas, quando a gente começa a fazer e mostra que é legal e que dá resultado, as pessoas vão fazer. Então, não é um processo rápido, é um processo de experimentação em que a gente quer fazer uma coisa que não seja rápida, mas que a gente ensine realmente às pessoas que, depois que ensinar, isso acontece de forma natural. Ronaldo, você, onde você acha que estão as maiores dificuldades nessa área? Porque você tem um impacto no mercado de trabalho, inclusive, dos transtornos psiquiátricos. E isso tem percussões econômicas até. Como é que, onde você acha que estão as dificuldades? Não tem psiquiatra suficiente para tratar tanta gente no Brasil? Como você acha tem que ser abordado esse problema? Eu acho que você, pelo menos, começou a falar assim, a depressão, os sintomas de depressão, ansiedade, já é a primeira causa de afastamento do trabalho em vários países. No Brasil, já é a segunda causa. Então, o impacto, os estudos de prevalência mostram que 20, 25, 30% das pessoas vão ter algum episódio depressivo e ansioso na vida. Então, o volume de pessoas é muito grande. Nós estávamos falando antes da reunião. Não vai ser com psiquiatria. A psiquiatria vai ter que se redimensionar. Porque nunca uma especialidade vai conseguir dar conta desse problema de saúde pública enorme em termos de pessoas que, quer seja por estilo de vida, por vários fatores, mundialmente falando, as doenças cardiovasculares vão tender a diminuir, mesmo o câncer vai tender a diminuir, mas os transtornos mentais têm a tendência de aumentar. Então, nós vamos ter que incluir a psiquiatria em termos de saúde pública para lidar com esse fenômeno complexo de estilo de vida. Um modelo parecido, é que nem porque aumentou o número de pessoas hipertensas. Índio não tem hipertensão, mas o índio aculturado tem hipertensão. Então, o estilo de vida impacta na hipertensão, impacta na depressão, na ansiedade. Então, as evidências que a psiquiatria, não a psiquiatria, mas a saúde pública mostra que você tem que mudar o estilo de vida. Eu estava falando com o professor Dalton, recentemente estava numa cidade anterior e a reclamação do próprio Ministério Público, tem muita gente deprimida ansiosa, precisamos de mais psiquiatras. Não faça isso. Eu sou professor de estudo de psiquiatria, não faça isso, porque você tem que mudar o estilo de vida. A pergunta é, vocês estão estimulando o esporte regular na sua cidade? Estão estimulando formas de estilo de vida? Isso os países nórdicos já fizeram, se você for ver a Noruega tem um estilo de vida péssimo há 20 anos atrás. Eles mudaram a alimentação, facilitaram as cidades para as pessoas caminharem juntas, caminharem os casais juntos e conversarem. Se você for ver, é uma história de sucesso, de mudança de estilo de vida e que mudaram os indicadores de mortalidade, não só de mortalidade, de comportamento, mesmo a Islândia, por exemplo, em termos de prevenção de álcool e do álcool, é o melhor modelo que a gente tem, porque eles mudaram uma série de estilos de vida. Então, a psiquiatria tem que sair da casinha, eu sou o primeiro, nós temos que ampliar, não psiquiatrizar a sociedade, tornar o estilo de vida com mais acesso e aí que entra também a tecnologia e mudanças de políticas que possam facilitar. Por isso que eu falei, às vezes você tem que usar o problema, que é o aplicativo, e é impressionante, quer dizer, o número de pessoas que têm acesso à tecnologia é muito grande. O maior problema da população de rua de São Paulo, quando você vai ver, é que eles querem um local para deixar o cachorrinho e um lugar para plugar o celular. Então, mesmo a população de rua, ela tem acesso, a questão é como transformar esse estilo de vida, essas informações, e eu acredito que os aplicativos, essas tecnologias de orientação, não é à toa que desses aplicativos que serão se relacionados envolvem comportamentos alimentares, exercício, sintonia, de orientação. Eu acho que a tecnologia vai ter que ser usada para essa ampla rede que é a saúde pública. João, vocês têm alguma política para onde vocês acham que tem que caminhar o apoio para essas novas startups e essas... essas novas formas de interferência. Bom, isso deve caminhar para que as pessoas possam ter acesso fácil a um aplicativo que seja absolutamente inteligível, quer dizer, porque as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, para lidar com o aplicativo. Veja, alguns, a gente teve experiências disso que as pessoas tinham dificuldade para lidar com o aplicativo. Então, eu acho que nós temos que ter aplicativos fáceis, de custos extremamente baratos, porque... ou custeados por alguma entidade, e o retorno disso, o impacto deste aplicativo, a gente poder medir quanto socialmente ele foi utilizar, quanto socialmente ele foi... o efeito dele, vamos dizer, o impacto que eu tive. Então, em termos de obesidade, em termos de hipertensão arterial, em termos de controle do diabetes mellitus, e de outras doenças crônicas, que as doenças crônicas não transmissíveis, eu acho que vai ser aí o grande problema que nós vamos ter a partir dos 50 anos de idade em toda a população brasileira. Rodrigo, em relação à oncologia, o câncer é a segunda causa de morte no Brasil hoje, perde só para doenças cardiovasculares. Você acha que isso vai ser o nosso destino mesmo? Não. Como é que nós podemos interferir e reduzir, porque quando você faz o diagnóstico de um tumor avançado, sai caro demais, tratamentos multidisciplinares e cada vez a um custo cada vez mais alto, como é que você vê, onde você acha que tinha que ser focalizada a interferência tecnológica, a intervenção tecnológica? Sim, tentando resolver as questões externas que levam ao câncer, como obesidade, cigarro, álcool, essas coisas diminuindo cada vez mais e também levando a população como um todo acesso ao diagnóstico precoce. Então, mamografia a partir dos 40 anos, divulgando cada vez mais para os clínicos, os ginecologistas que não deixam de ser os clínicos das mulheres e fazendo um diagnóstico precoce. E quebrar talvez um paradigma que aquela coisa negra e mortal do câncer, hoje, eu acredito que o câncer é uma doença crônica, como a hipertensão, como a diabetes, e acredito que mais que 50%, 70% da população vai ter um diagnóstico de câncer em algum momento. E isso não quer dizer que você vai falecer desse câncer ou que ele vai tirar a qualidade de vida. Você tem que saber conviver com ele. Você tem que saber que ele não vai interferir na sua longevidade com os avanços atuais. Frederico, nós temos uma... Nós fizemos um aplicativo anos atrás chamado Drauzio Varela Primeiros Socorros. Foi na Apple e pode baixar gratuitamente o aplicativo. Ele foi patrocinado e fizemos as coisas bem até bonitinho o aplicativo, bem interessante. Temos o atendimento básico. As pessoas fazem tudo errado. elas se queimam passam manteiga outros esfregam a mão na cabeça põem pasta de dente pó de café alguém se engasga quase derrubo de tanto tapa nas costas que não serve para nada. Tem conhecimentos elementares básicos. Esse nosso aplicativo foi baixado acho que até essa altura mais de 200 mil vezes. Mas como é que você vê o uso da tecnologia para ensinar essas coisas básicas de primeiros socorros as coisas mais simples porque isso é a rotina da vida da gente. Nós precisamos antes ter um projeto educacional e que esse ensino começasse nas escolas como o americano tem. O americano de cada cinco pessoas quatro sabem fazer uma reanimação inicial, uma reanimação. E nós não temos ainda essa prática de ter os primeiros socorros junto às crianças. Acho que tem que começar pelas crianças, começar nas escolas. Criança, inclusive, sabe mais aqui mexer nos aplicativos que nós todos juntos, com certeza. Tinha aquela propaganda, chamo o Lucas, chamo o Lucas aqui que eu enganchei. Então, a criança, se a gente começar da criança, nós vamos mudar muita coisa, inclusive na educação de tudo que foi falado aqui, da dieta, do exercício, da caminhada. Nós estamos hoje com uma população doente, tanto psiquiátricamente como clinicamente, e várias ações podem ser feitas. dentro da emergência em si, o ensinamento, a orientação para a população é uma boa proposta, que todo mundo tivesse um aplicativo em que você pudesse recorrer, ver aquelas primeiras orientações, as primeiras orientações até que o SAMU dá quando liga, por exemplo, no caso de uma parada cardio-respiratória, o SAMU informa pelo telefone a pessoa que está próxima. A saúde é muito, essa parte é muito longe ainda desse nível das pessoas. A gente tem que chegar mais próximo, tem que ter mais campanhas para poder chegar nessa população mais jovem, e essa população mais jovem, inclusive ensinar a mais velha. Nós temos um projeto muito interessante lá em Fortaleza que é chamado SAMU Júnior. Crianças de 8 a 12, elas são treinadas na reanimação cardio-respiratória e nos primeiros socorros e outras atividades, na queda, na queimadura, no choque elétrico. E a gente tem casos muito interessantes do menino de 12 anos chamando a atenção do pai, olha, pode fazer isso não, porque eu aprendi lá. Então, isso é educação. Educação é tudo, a gente sabe disso. Só que a educação temora, educação é um projeto a longo prazo e a gente parece que nunca começa. Estamos sempre atrasados, estamos sempre falando isso, que a educação é o quê? É o cara, é a questão, mas nós não avançamos. Nós não avançamos. É preciso que nós, as instituições, os gestores, as pessoas todas que comandam a saúde do Brasil, sejam atentos, inclusive agora atentos para mais esse a sinal tecnológico que pode ajudar tanto em tantas formas. Eu acredito que a educação pode transformar e ensinar essas pessoas. Eu só queria fazer um comentário rápido, que não tem nada a ver com essa discussão aqui, mas o Brasil não tem política pública de saúde. Esse é o ponto fundamental. Então, eu acho que nós temos que encontrar formas alternativas de interferir com a saúde pública brasileira. Nós tivemos nos últimos anos, nos últimos dez anos, treze ministros da saúde. A média de permanência no cargo foi de dez meses. Já se diz agora que o atual ministro vai cair. Nós estamos no mês de novembro, ele assumiu, em dezembro, está bem na média. Em janeiro, está na média de duração do governo. Sabe qual é a maior ação de saúde que poderia ser feita nesse país? Vocês sabem? Vai ganhar uma caixa de chocolate. Saneamento básico. Mais de 100 milhões de pessoas não têm saneamento básico nesse país. 20% da população não toma água filtrada. Então, fica difícil a gente andar e caminhar. É como o senhor disse, não está faltando muitas políticas. As políticas de prevenção, nós não fazem prevenção de nada. Nada. fazem campanhas esporádicas. Vai chegar o Natal agora e nós vamos ver aquelas campanhas de dirigir com cuidado, não sei o quê, usa o cinto, depois passou, aí só no carnaval. Chega o carnaval, aí de novo, aí tem aquela... Então, nós temos... O carnaval faz de AIDS. É, de AIDS. Políticas públicas contínuas, contínuas, do começo ao fim, não esporádicas. E na Constituição está a universalidade. Como dá universalidade, sei lá, um anticorpo monoclonal para alguém, sendo que falta soro no posto de saúde, etc. Então, a gente vive num país que não... Eu acho que não dá para você ficar aguardando que o governo do Brasil ou que o Ministério da Saúde resolva todos os problemas. Por isso que eu acho que essas medidas práticas podem ter uma interferência grande. Hoje eu sou... Eu vejo as cidades brasileiras, vejo de chego de avião e eu vejo aquelas casas do programa Minha Casa Minha Vida. Maravilhoso, né? As casas estão lá, as pessoas não tinham onde morar, agora moram naqueles lugares. Mas eles fazem aquilo e parecem umas casinhas de pombo, assim, não é? Uma colada na outra, uma do lado da outra, até às vezes bonitinhas, bem arranjadas. Não tem uma praça, não tem um campo de futebol. Você vive em Paraisópolis. O espaço ali é disputado aos centímetros, não é? Como é que você... E aí nós temos que dizer para a população o quê? Tem que fazer exercício, tem que andar, tem que correr, tem que nadar, tem que andar de bicicleta. Como é que você vê algum tipo de intervenção tecnológica que pudesse, não suprir, mas ajudar as pessoas a encontrarem caminhos dentro dessa realidade? Sim, acho que é uma situação que temos vivido cada vez mais e têm sido criadas situações, às vezes, até de apartheid. Então, pega os mais pobres, põe lá no canto, meio que na roça, constrói aquelas casinhas longe, sem estrada, às vezes até sem saneamento básico, entrega de um jeito lá e deixa aquele pessoal se vira, criando concretamente novas favelas, novas dificuldades e levando o problema mais para frente, só aumentando o problema. Eu entendo sempre que o que tem dado certo em Paraisópolis é a gente buscando o morador como agente na sua própria transformação. Então, a gente pode levar todas as tecnologias, levar o melhor melhor do mundo, a gente tem lá uma parceria com o Einstein, mas a gente fala que é importante que empoderar o morador e dar condições para que eles possam se desenvolver e se transformar cada vez mais, porque nós estamos buscando as nossas próprias soluções. Quando um aplicativo chega lá e a gente fala olha, isso aqui experimenta que funcione, que dá certo, que você é melhor se ficar lá de vida, é uma oportunidade que está se dando. Quando o outro não vem, a gente cria a própria solução e vai buscando coletivamente essas iniciativas. O que nós temos feito é formar cada vez mais essas pessoas, dar informação, fazer com que elas possam ser agentes das suas próprias transformações e usando toda a tecnologia que está à disposição. E a gente também decidiu que, para que a gente pudesse crescer e se envolver, nós não deveríamos procurar o dono do problema. o que a gente percebe hoje é assim, então, a culpa do governo é a culpa dos boi do Morumbi, a culpa é a dos favelados, então, está todo mundo procurando o culpado por problema e nós estamos buscando o seguinte, onde é que tem um consenso e como é que a gente une as pessoas para transformar essa realidade. Então, a gente está construindo junto essas realidades, aproveitando todas as experiências que têm acontecido, mas sempre colocando a população, independente do bairro, se é um bairro rico ou um bairro pobre, são os moradores dessas regiões que precisam agir, precisam agir, precisam transformar essa realidade e só assim a gente vai conseguir construir um Brasil em que a gente não seja classificado a partir do bairro onde mora ou da renda que tem, mas que a gente possa ser pessoas e gente como gente e o Brasil tão rico, com tantas condições como essa e o brasileiro tão orgulhoso desse país pode transformar essa realidade se cada um entender o seu papel quanto cidadão. Deixa eu só te dar um palpite. a gente sabe que os negros têm tendência à pressão arterial elevada, a hipertensão é mais frequente entre os negros do que entre os brancos. No Brasil essa questão de raça fica meio, às vezes você olha o cara branquinho mas o pai era negro, tem uma mistura assim. Eu acho que essa é uma área de trabalho muito importante, que vocês tinham que pensar um pouquinho nisso e todos nós. Como é que você atinge essa população? Porque o descontrole da pressão arterial e você vê aqueles senhores com o braço puxando o braço, a perna. É um problema gravíssimo na prática. Dar essa consciência, estabelecer formas de como é que se controla essa pressão. Os aplicativos podem ajudar muito nessa área. Acho que é dando informação e combatendo, prevenindo desde cedo. Eu acho que, às vezes, nas situações nas periferias, o abandono é tão grande que quando chega já a situação já está tão grave, já está muito grave. Então, acho que, hoje, no mundo da tecnologia, no mundo da informação, cada vez mais que a gente consegue fazer com que esse acesso chegue lá, chegue mais longe, acho que vai criando conscientização, vai criando uma população mais saudável e a tendência é que isso seja cada vez mais diminuído. Eu acho que talvez isso se chama de inclusão digital. Não sei se vocês estão criando mais um conceito, mas eu acho que a dimensão de problemas sociais e de exclusão da economia é tão grande no Brasil que se a gente ficar realmente esperando o governo ou o ministro, é tão distante das vidas de Paraisópolis que a gente tem que buscar realmente soluções, é muito inspirador ouvir você falar. e para mim a gente tem que fazer essa inclusão, a gente já tentou vários tipos de inclusão ao longo da nossa história dos últimos 40 anos como professora, mas eu acho que a tecnologia é disruptiva no sentido a gente tem que pensar fora da caixinha no sentido assim, essa possibilidade de inclusão de uma população de 15, quantos mil habitantes tem? 100 mil habitantes, é uma cidade em Paraisópolis, como você faz? Mas, do meu modo de ver, uma das soluções é ter que incluir essas pessoas e é possível incluir, precisa esperar o programa educacional, a gente não vai ver isso, por isso que eu falei da história inspiradora de Bill Gates de criar uma nova tecnologia das privadas. A gente tem que pensar nessas inclusões numa cidade como 100 mil habitantes que é Paraisópolis, como incluir essas pessoas? Você tem a barreira do analfabetismo, mas acho que a tecnologia é tão maravilhosa que você não precisa ter um grande nível escolar para fazer os aplicativos mais básicos que não precisa nem saber ler para você tocar um bom aplicativo. Esse é um parâmetro, se precisar ler muito nos aplicativos, o que é que é o mau aplicativo. Então, eu acho que essa inclusão digital que pode ser feita de várias formas, eu acho que é para a próxima geração, eu sei que, como a gente passou dos 60, a gente sabe que ele não vai fazer mais. Ou os jovens que têm essas ferramentas, no meu modo de ver, é uma grande esperança real e palpável de fazer isso, que vocês já estão fazendo. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Nós temos um microfone aí, porque sem o microfone não adianta. É só um comentário. Hoje, no mundo, há mais pessoas com celulares na mão do que com acesso a água potável. Só para comentar isso. E eu vou esperar a minha caixa de chocolate. Estava esperando você comprar. Mais alguém? Boa noite. Alô? Alô? Boa noite. Primeiramente, parabéns pelo evento, pela iniciativa do Instituto e por reunir profissionais tão fábios nessa noite. Eu sou a Tatiana, sou repórter do portal Minha Vida. E eu tenho uma pergunta. O futuro seria um consultas à distância e como passar a credibilidade diante dessas tecnologias num universo em que cada vez mais nós temos fake news relacionadas à saúde. Então, como que a gente lança um aplicativo e mostra que esse aplicativo tem credibilidade, ele tem uma informação apurada de fato que vai fazer a diferença na população em que a população fale, epa, será que isso realmente é verdadeiro? Será que isso realmente eu posso aplicar no meu dia a dia? Obrigada. Pode falar, Renata. Não, eu só queria... Esse futuro da consulta aplicativa já existe, por isso que eu dei o exemplo da Inglaterra, em Estocolmo, na Suécia, é a mesma coisa, daria um outro exemplo de pessoas que estão lá. Isso já está vivendo. Consulta por Skype, por exemplo, é uma inclusão que eu já faço há um certo tempo, que isso já existe. A questão aqui no Brasil é da regulação de ser uma consulta e o Conselho Federal de Medicina ainda não achou uma solução para isso. Então, a questão é uma regulação dos contratos de saúde público do SUS, vai ter que incluir o resultado e vai ter que achar um jeito de incluir essas novas tecnologias. Eu acho que ainda tem algumas barreiras legislativas para essa realidade, mas você vê os países com serviços públicos grandes, estruturados, já estão fazendo isso. A velocidade é muito rápida, é muito grande. Você vê novos serviços de tecnologia sendo incluídos, quer seja na Inglaterra, na Suécia, no Canadá, é muito rápido. Qual vai ser o modelo brasileiro? Isso, infelizmente, eu acho que o Ministério da Saúde também dá refratário a essas mudanças não acompanha a velocidade chinesa de desenvolvimento e temos aqui uma velocidade venezuelana de desenvolvimento. A tecnologia é muito intensa e talvez temos que achar modelos de inclusão do SUS, dos contratos do SUS, dessas novas tecnologias que barateiam, que esse é um dos desafios da saúde, é baratear e ganhar qualidade. Não podemos fugir dessa lógica. Mas não só a consulta presencial, se a gente for ver, a consulta do psiquiatra, que vai ficar lá uma hora avaliando a pessoa, isso não vai se sustentar, acho que nas primeiras coisas que o professor Rodalcio falou, não tem como economicamente ele se sustentar, nós vamos ter que expandir o acesso e as tecnologias para incluir mais pessoas nas especialidades, não estou falando contra as minhas especialidades, isso o psiquiatra é muito importante, mas não vai ser suficiente, como um oncologista, anos e anos aqui de oncologista, sabemos todos que não vai ter oncologistas para todas as pessoas necessárias. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental dessa ampliação e da tecnologia de inclusão. João? Eu acredito que os órgãos de classe, junto com os órgãos governamentais, e aí a gente diz o Sistema Único de Saúde, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, que é a ponta disso, fazer com que esses aplicativos tenham a chancela deles. E aí sim, a população vai ter a credibilidade disso. Eu acho que o problemático ainda assim é muito difícil, porque essas fake news têm um impacto muito grande. Eu acho que nesse momento sou o maior vendedor de remédios no Brasil. Eu vendo remédio para melhorar o colágeno, remédio para cartilagem, remédio para impotência sexual, então, acho que é uma... E você não tem como pegar, porque você põe um advogado, ele consegue tirar aquele, vem outro em seguida, não dá vazão, os perfis são todos falsos, você não chega nas pessoas, esse é um ponto sério mesmo, dessa perda de credibilidade. Gilson? Eu. Quer acrescentar alguma coisa? Frederico, você quer acrescentar alguma coisa? Quero. A telemedicina, eu acho que é o que ela quer mais saber, vai vir, já está, volta. O que nós temos que ver é buscar a harmonia entre a tecnologia e a medicina. A medicina também não pode ser tirada no seu contexto mais interno, mais intrínseco, que é o contato médico-paciente, a relação médico-paciente. nós temos que buscar uma harmonia, utilizar essa tecnologia de todas as formas melhores, mas buscando não tirar o médico do caminho. E tem muitas formas de fazer isso. Você pode fazer uma consulta, principalmente, em relação aos especialistas, com um colega clínico, com um paciente, e conversar com outro colega especialista. não altera em nada a medicina e utiliza a tecnologia. Então, tem várias formas de você fazer. Logicamente, as instituições são conservadoras. Vai ter que conversar muito ainda para poder chegar a um denominador comum. Mas, não tem por onde. A metadeira e a medicina, a tecnologia, como eu disse, entrou na sua vida em todos os itens, em todas as vertentes. Não tem como você tirar. E na medicina não vai ser diferente. Ela vai ter que entrar. Eu acho que só tem que buscar essa harmonia, fazer como não tirar o brilhantismo da medicina. Porque, às vezes, isso pode parecer que é assim. Não, vamos tirar. Não precisa mais de médico. Não precisa mais de profissionais de saúde. E vamos botar um robô. que eu acho que nós vamos chegar também. Mas, eu não vou ver isso. Acho que ninguém aqui vai ver isso. Mas, vai chegar também. Já tem aí consulta que você entra, bota um cartãozinho, diz o que é que está sentindo e tal, tal. Isso é bom? E aí, nós não vamos ter nem tempo de avaliar agora se isso é bom ou se isso é ruim. Essa tecnologia toda é boa ou ruim? Ninguém sabe. Quem assistiu Black Mirror aqui? Fica doidinho, não é? Pois é. Nós vamos chegar aqui. Aliás, nós já estamos daquele jeito. Quem é que não já faz esteira aqui com o celular? Olhando. Porque é que a mulher começa o filme, a mulher correndo, olhando para o celular. E a gente não dá ponto para as pessoas? Não dá like, dislike? Elas estão fazendo aquilo ali. Não está longe, distante, não. Então, a tecnologia tem que vir e nós, humanos, temos que sabê-la, saber acolhê-la. Rodrigo, você quer falar rapidinho para a gente ter tempo? A gente já faz telemedicina hoje, a gente troca muito WhatsApp com o paciente, eles mandam exames. A questão é regulamentar isso. A tecnologia veio e não tem volta. Na oncologia, a IBM lançou um software chamado Watson. Ele analisa mais de mil artigos e tem uma evidência muito maior do que qualquer médico sozinho conseguiria montar. Mas a grande questão que medicina é ciência e arte. Então, é 50% para cada lado. Então, você, quando encontra um paciente, você também é uma alma, você também é uma pessoa cuidando de outra pessoa. Então, muitas vezes, você pode prescrever um remédio que aumenta o custo em 500% e aumenta a sobrevida em dois meses, mas os últimos oito meses daquela pessoa foi horrível. Foi com depressão, com dor, etc. Então, é muito importante, a gente frisa muito isso lá na Emomédia Oncologia, a equipe multidisciplinar toda está aqui, a gente faz programas como o Gaita, que ensina toda a navegação para tirar a ansiedade, o estresse dos pacientes, explicando assim, sentando, olha, o senhor está com diagnóstico de câncer, eu vou pedir autorização para o convênio, ele é seu enfermeiro, ela é a psicóloga, ela é a nutricionista, nosso telefone está aqui, a gente não vai te deixar sozinho. A gente faz outra ação que chama Usando o Lenço, Criando Laços para os pacientes de câncer de mama, é um café informal para criar vínculo, para que elas falem ali. Porque muitas vezes a paciente fica cinco minutos, dez minutos de frente do paciente, super ansiosa, ela esquece tudo, ela não lembra nada, aí a depressão vem, isso tudo implica ou não na qualidade de vida e cura. A gente tem um bonequinho também que chama Brinquedo Terapêutico, que a gente dá para as criancinhas com câncer e deixa eles brincando, a gente mostra o catéter no bonequinho, a peruca do bonequinho sai, então se um dia cai o cabelo da criança, ele vê, olha, o cabelo volta, a gente cola o cabelo de volta, então a gente precisa humanizar, mas não tem como negligenciar, porque a gente já usa a telemedicina hoje. Mais uma pergunta, é a última que o nosso tempo está esgotado. Olá, boa noite a todos. Primeiro, parabenizar o Instituto pela realização do evento. Um dos primeiros temas tratados aí pelos doutores foi a questão do financiamento da saúde, tanto da saúde pública, o SUS, e a saúde suplementar. Os senhores acreditam que a tecnologia pode ajudar a compartilhar recursos entre um sistema e outro ou isso é muito, é um paradigma muito difícil de ser quebrado? Porque eu imagino que a saúde suplementar pode ter uma disponibilidade de recursos em um tempo X, que o sistema único de saúde poderia utilizar e vice-versa. O que os senhores acreditam que isso pode ser feito com a tecnologia num curto, médio prazo, pelo menos? Eu acho que sim. Acho que nós temos no Brasil uma dicotomia aí com implicações políticas muito radicais. Você tem os defensores do SUS, os defensores da saúde suplementar, que parece que são forças antagônicas. A função, cada um deles tem a sua função. na verdade, tem que haver esse tipo de colaboração, porque dentro desse sistema do jeito que está não tem solução. Não tem solução. Nós vamos arrastar esse problema, jogar para frente, as mensalidades subindo cada vez mais, as pessoas sendo expulsas da saúde suplementar, que é o que aconteceu. Atravessamos uma crise e agora três milhões de pessoas caíram fora, perderam o seguro-saúde, caíram em cima do SUS, vindo sobrecarregar o SUS. Tem que haver esse entendimento. Eu acho que agora começa a haver os primeiros sinais de que essa colaboração vai ser possível. Porque os sistemas têm que ser complementares. Não pode ser diferente disso de jeito nenhum. Dá só uma palavrinha nessa direção. Eu acho que se os indicadores, mesmo os indicadores de processo, quem paga, e ficar de resultado, você quer os indicadores da população, que diminua a depressão, diminua a pressão, a hipertensão. E você vai ter que... A tecnologia vai ajudar nesse monitoramento e na implementação do resultado. E a gente vai ter que ter mudanças legislativas. E, por incrível que pareça, o sistema legal, ele tem um impacto na saúde. E, às vezes, a gente conversa menos entre o setor de saúde e o setor legislativo. Mas, se você for ver, as grandes decisões de saúde foram legislativas. Que seja a criação do SUS há 31 anos, a lei anti-fumo. Então, tem um impacto legislativo, e que é um impacto político. Eu acredito que vai ter que ter essa fusão, esse amálgama de modelo público e modelo privado para poder ter melhor resultado. Eu espero que isso, o nosso sistema político consiga ler e ver que a solução vai ser multissistemas, tendo como objetivo o resultado. Eu acho que esse é um detalhe que é fundamental a gente entender. E aí que a tecnologia possa monitorar os resultados de alguma forma diária. E aí, sim, você se paga por resultado. Mais uma perguntinha, última, última, e só admitir uma resposta aqui dos nossos seis. Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Clara. Meu nome é Maria Clara, sou da revista Superinteressante. e eu também sou do norte, do interior do Pará. E eu acho que uma realidade que a gente tem muito lá, apesar de ter uma inclusão digital bastante forte, principalmente aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, nas periferias e tudo mais, lá a gente não vê uma inclusão social, uma inclusão digital tão forte para ter esse uso da tecnologia para a saúde. Então, a gente vê muitas comunidades ribeirinhas e comunidades morando em ilhas que não têm acesso a celular e não têm nem registro em cartório e são situações muito mais específicas e delicadas. Como que a tecnologia ou a medicina poderia chegar a essas pessoas? Olha, eu vou responder o que eu conheço, não conheço bem o Pará, mas conheço um pouco do Rio Negro e dessas comunidades ribeirinhas, já subiu o Rio Negro até a fronteira com a Colômbia e Venezuela algumas vezes. É um desafio enorme esse, enorme, porque você vê populações perdidas ali, comunidades inteiras. eu acho que você não vai conseguir fazer isso sem um apoio governamental forte. Mesmo você ver hoje, eu vejo, eu vou a essa região há mais de 20 anos e você no início no começo não tinha nada, agora você vê esses barcos que sobrem, oferecem consultas médicas, exames ginecológicos, até mamografia às vezes, mas ainda assim as distâncias são absurdas. pegam de Manaus a São Gabriel da Cachoeira, que é a última cidade do Rio Negro, são mil quilômetros. Você vai para fazer isso de barco, leva um tempo incalculável, mil quilômetros a distância de São Paulo a Porto Alegre. É um desafio enorme esse, o desafio do norte do Brasil é uma coisa assustadora. As coisas vêm melhorando lá, mas muito mais devagar do que melhorar no nordeste, por exemplo. Eu acho que tem uma coisa que eu entendi, quando ele falou de responder a pergunta sobre harmonizar, sobre o futuro das consultas, um dia vai ser tudo online. Eu acho que um dia pode ser tudo online, acho que a tecnologia está acontecendo e é irreversível, mas o harmonizar para mim é o seguinte, que tem que chegar a mais coisas. Então tem que chegar a internet, tem lugar que não tem internet, tem que chegar a estrutura, tem que chegar... Tem um conjunto de ações que também depende do Estado, do governo, das ações do Estado. Eu acho que aqui tem uma oportunidade e a tecnologia dá uma oportunidade para que isso possa avançar, mas tem que ter um papel da sociedade de pressão para que esses serviços também possam chegar lá. Então eu acho que é uma oportunidade de avanço, mas nós temos que pressionar para que o governo cumpra o seu papel, para que a gente consiga fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso a essas tecnologias e que elas possam melhorar as condições de vida, de saúde, quer dizer, é uma oportunidade para o Brasil poder avançar bastante, mas o governo tem que entrar. Infelizmente, nós chegamos no final. Eu queria falar só duas palavras aqui. Eu, há pouco tempo, estive com o governador da Bahia e ele estava me dizendo que eles construíram unidades de saúde nas grandes cidades da Bahia, em Ilhéus, Vitória da Conquista, nas maiores cidades baianas, e que estava com um problema muito sério porque ele não conseguia médicos para trabalhar nessas unidades. E me mostrou as fotografias que ele tinha lá no gabinete dele. Realmente, construções muito bem feitas, material de construção de primeira, feito por arquitetos especializados na área. E ele estava contratando médicos a 20 mil reais para trabalhar 20 horas por semana. Ele trabalhava das 8h ao meio-dia, 20 mil reais, mais o que não é um salário pequeno. E não conseguia médicos. Essa é a realidade brasileira. Nós não temos os médicos que agora abriram faculdades, vamos ser o país que tem mais faculdades de medicina. Só que esses novos médicos, e novas médicas, porque a maioria serão mulheres, pagaram 8, 10, 12 mil reais por mês nessas faculdades particulares. como é que você vai convencer uma pessoa que é de classe média alta a depois de formado sair e se meter no meio do sertão do Ceará ou de Pernambuco ou entre os ribeirinhos do Pará? Nós vamos ter que encontrar outras soluções. A tecnologia vai ter essa força, mas nós vamos precisar de outros profissionais também. Nós médicos somos muito ciosos dos procedimentos médicos. nós fazemos coisas que nós fazemos mal, mas nós não entregamos. Uma enfermeira estuda 4, 5 anos, fazem cursos de pós-graduação, algumas têm doutoramento e são colocadas nesse trabalho que outra pessoa qualquer podia fazer. Nós temos, por lei, toda farmácia brasileira tem que ter um farmacêutico formado, o cara que passou 4 anos na faculdade e ele fica ali fazendo burocracia, controlando as receitas, uma azul, outra amarela, outra dor. Outra carbonada. Eles têm condição de fazer um trabalho muito melhor do que esse e gostariam de fazer também. O lugar que o doente vai sempre onde é, é na farmácia. E a gente gosta de ir naquela farmácia que a gente está habituado a ir. Por que que lá não pode ser controlada a pressão, a glicemia? Por que que ali não se pode fazer um esquema com aplicativos que você encaminha direto para o médico? Nós fazemos pessimamente esse trabalho? A gente dá um remédio e vai ver esse doente sabe lá quando? Se ele voltar um dia? Então, essas soluções têm que ser pensadas e não há outra maneira de fazer. porque se você não tem um médico que possa atender cada paciente, você tem que achar outros esquemas. Essa questão da telemedicina, fica essa discussão no conceito. A realidade está aí. Todos nós vivemos com o celular, esse maldito celular o tempo inteiro, é WhatsApp, o cara tira a fotografia da lesão, te manda pela... E tem que ser assim a medicina. Isso acontece aqui no centro de São Paulo com pessoas que se tratam no Einstein, no Sírio-Libanês. Imagina aí fora. Eu atendo em cadeia há muitos anos. Eu às vezes vejo umas lesões de pele. Eu não sei o que é. Se eu pudesse naquela hora tirar uma foto e encaminhar para uma dermatologista que me dissesse rapidamente, estava resolvido o meu problema, em benefício do paciente. Muito obrigado a todos pela atenção.